Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves do blog Estevesware e eu tô há bastante tempo sem fazer um book haul aqui no canal e eu tenho livros aqui pra mostrar pra vocês que eu comprei desde agosto, então é bastante coisa, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo eu sei que eu tô bastante atrasada com esses vídeos de leituras, mas eu espero que eu consiga até o final deste ano publicar alguns dos livros que eu li nos últimos meses e todos os livros que eu comprei em agosto já foram lidos por mim o primeiro deles é Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas do Lucas Silveira, pra quem não sabe, ele é o cantor da Fresno então eu já li, também não se incomodem com esses negocinhos aqui pra fora porque era pra ser tudo rosinha, mas agora já tenho no final do vídeo vocês vão ver que eu comprei muito post-it foi uma leitura muito boa, mas como eu já tinha lido Eu Não Sei Lidar, que foi o primeiro livro do Lucas Silveira aquele lá foi muito melhor do que esse aqui, então aquilo de expectativa versus realidade foi o que aconteceu com este livro, sabe? a expectativa minha era muito alta, mas a realidade é que não foi um livro tão bom quanto Eu Não Sei Lidar mas é sim um livro bom, então se eu fosse ler agora, eu leria este primeiro e depois Eu Não Sei Lidar mas enfim, depois eu falo mais sobre este livro em um outro vídeo, beleza? o segundo livro comprado em agosto foi Depois do Fim, do Daniel Bovolento pra quem não sabe, ele é autor do livro Por Onde Andam As Pessoas Interessantes que foi um livro que eu amei ler no ano passado foi ano passado que eu li esse livro? Eu não me lembro, gente pera, passou tão rápido que eu não sei se foi ano passado, foi esse ano mas enfim, eu li Por Onde Andam As Pessoas Interessantes e quando eu vi que ele ia lançar o seu segundo livro, eu fiquei muito ansiosa pra tê-lo em mãos, pra poder ler e eu li, gostei bastante, mas o Por Onde Andam As Pessoas Interessantes foi muito melhor do que esse aqui assim, a nota que eu botei pro Por Onde Andam As Pessoas Interessantes, acho que foi 5, então foi nota máxima esse aqui, se eu não me engano, foi 4 ou 3,5, mas também é um livro muito bom como eu nunca namorei, nunca tive término de namoro, esse aqui não encaixou muito bem na minha realidade, na minha vida mas pra quem tá na fase de término, é muito bom ler este livro e também se não estiver na fase de término, também é muito bom ler, então é isso aí o terceiro livro comprado em agosto foi No Meio do Caminho Tinha Um Amor este livro foi escrito pelo Matheus Rocha, que ele é autor do blog Neologismo vou contar pra vocês se eu encontrei este livro por acaso no Scooby eu tava lá atualizando minhas leituras e encontrei este aqui na página inicial coloquei aí nos desejados e um dia eu tava passando por uma livraria não sei se era livraria ou banca de revista, não me lembro agora, mas enfim encontrei este livro aqui na vitrine e eu fiquei, meu Deus, preciso deste livro comprei, li, me apaixonei, foi meu favorito e assim, é muito bom, leiam se vocês puderem eu tive vários trechos preferidos e vários que se encaixaram assim na minha vida então eu sou uma pessoa muito amorosa, eu gosto muito do amor, eu acredito no amor e este livro aqui foi muito bom, então recomendo a leitura agora vamos para o mês de setembro o primeiro livro que eu comprei em setembro foi Boa Noite da Pan Gonçalves que ela veio pra uma sessão de autógrafos aqui em Floripa e eu fiquei muito feliz vieram ela e a Bel, então assim, foi maravilhoso foi perfeito e como se não passasse a ter conseguido o autógrafo da Pan no livro a história é incrível eu já falei pra vocês aqui em algum favorito do mês e vale muito a leitura porque fala sobre abuso sexual, um tema bem pesado mas que a Pan tratou muito bem tem um livro nacional tratando sobre um assunto assim, sabe? e é um livro muito bom, recomendo a leitura se você ainda não leu, leia o segundo livro de setembro foi Não Se Enrola Não da Isabela Freitas sim, com essa capa aqui, muito chamativa essa capa aqui me lembra uma época em que eu usava fluorescente direto era acho que sei lá, em 2011, eu usava camiseta, usava cadarço sério ainda não li este livro aqui, mas pra quem não sabe é a continuação do Não Se Apega Não Não Se Iluda Não e agora o Não Se Enrola Não assim que eu ler o conto pra vocês eu não sei se vai ter uma continuação pra esse também mas foi lançado agora este ano então acho que foi no mesmo mês em que eu comprei e é isso aí a quantidade de livros que eu comprei em setembro foi maior do que os outros meses então, vamos começar o primeiro livro de setembro foi Para Onde Vai o Amor? do Carpinejar vou contar pra vocês que eu já comecei a ler este livro mas eu parei porque eu tinha outros livros que eu tava esperando muito pra ler mas esse aqui tá na lista pra ler em 2017 com certeza então são várias crônicas eu li várias crônicas este ano eu acho que foi um tipo assim de livro que eu mais li em 2016 e este aqui, novidade, também é de crônicas e para continuar, o segundo livro de setembro também foi do mesmo autor que foi o Felicidade Incurável eu amo essa capa porque isso aqui me lembra Dente de Leão e eu quando era criança pegava Dente de Leão direto pra assoprar eu adorava isso, amava, saudades Dente de Leão pra fazer isso mas enfim, também é um livro de crônicas e parece ser muito bom a Bárbara Matsuda, que tem um canal que vocês já conhecem que eu careca de saber que eu adoro o canal dela, sou apaixonada, enfim ela recomendou, se não me engano, este livro dele então eu também comecei a curtir a página dele no Facebook adorei os textos e pensei assim comigo, preciso de um livro dele já comprei dois, né? Vamos lá o terceiro livro que eu comprei em setembro e o oitavo, olha só, livro nacional que eu mostrei pra vocês até agora foi muito mais que um acaso vou ser bem sincera e falar pra vocês que eu não sei muita coisa sobre a história eu me interessei uma vez vi também que bastante gente tava gostando e gostei da capa acho que eu li até sinopse na livraria mas agora eu nem me lembro é uma história leve, de amor e já que eu tô querendo histórias leves eu achei que isso encaixou muito bem no que eu queria o quarto livro comprado em setembro foi Girl Boss, da Sofia Amaruso pra quem não sabe, a Sofia é a criadora do site de roupas na Estigol eu acho que assim se pronuncia, tá? mas enfim eu nunca entrei nesse site de roupas mas a Babs falou que este livro é incrível então eu fui lá, me arrisquei e comprei este livro porque parece bem interessante e conta a história dela como ela correu atrás do sonho então quero muito realizar meus sonhos até pode ser que eu queira trabalhar sozinha, né? que é a minha própria empresa e vamos ler este livro pra ver no que vai dar o quinto livro comprado em setembro foi Em Algum Lugar Nas Estrelas da Claire Vanderpool eu acho que é assim que se pronuncia e é essa edição maravilhosa da Darkside a Darkside me surpreende cada vez mais e é capa dura não tem jacket então, assim, tem um negócio aqui a mais, tá? caiu aqui e o Piri tá olhando então tem que mostrar bem rápido a edição dentro é maravilhosa olha, é linda, linda é muito linda, gente eu não li ainda mas tô muito interessada tem até mapa, constelações era aí que eu amassei aqui o negocinho a minha mãe encontrou por acaso este livro na livraria ela me mostrou e eu li o que estava escrito atrás então eu guardei até agora esse saquinho porque isso aqui era o que estava escrito atrás e eu vou ler pra vocês porque foi por causa disso aqui que eu comprei este livro Huckleberry Finn encontra o clássico conto de Stephen King que inspirou o filme Conta Comigo Em Algum Lugar Esquecido do Meio Em Algum Lugar Nas Estrelas é o premiado e intenso romance sobre a difícil arte de crescer em um mundo que nem sempre parece satisfeito com a nossa presença abre aspas o tipo de livro que salva vidas ao despertar a verdadeira paixão pela leitura fecha aspas essa frase é do James Patterson então só por isso aqui já dá vontade de ler e eu acho que vai ser um livro muito bom porque Darkseid só publica livros bons claro que a maioria é terror pelo que eu sei então eu não me interesso mas este aqui não parece terror, né? é romance então fique com vontade até porque precisamos de inspirações precisamos entender como é que é ser adulto neste mundo, né? e o sexto e último livro comprado em outubro foi Achados e Perdidos da Brooke Davis aqui diz que é uma história que fará você rir, chorar e se sentir um pouco mais sábio eu me interessei muito pela sinopse também acho que foi minha mãe que encontrou este livro na livraria me mostrou e eu me interessei também e é isso aí gente, comprei é uma história que parece ser leve então me interessei bastante porque vamos começar 2017 lendo livros leves e bons, né? ah, eu também ganhei marcadores dessas compras que eu fiz em outubro este aqui foi da livraria catarinense que é um papai noel então você marca por aqui e deixa a cabecinha do papai noel pra fora é bem fofo ganhei esse da Naimona eu acho que assim se pronuncia Nimona que é um livro da Intrínseca contos peculiares que tem a ver com o orfanato terceiro de preguinha para crianças peculiares esse aqui da Intrínseca ganhei outro do Naimona Nimona o marido da coleção como lidar que eu achei bem engraçado e esse aqui é da Intrínseca também e o hipster da mesma coleção marcadores bem bonitos pra eu marcar meus livros mais lindos ainda e pra terminar este book haul bem recheado eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei agora no mês de dezembro até hoje né então é provável que eu não comprei nada até o final do ano não sei né não dá pra entender a cabeça de uma leitora compulsiva quem convive com a mesma situação que eu comenta aí embaixo tá vamos compartilhar aqui nossas experiências que a gente vai pra livraria e compra tipo não sei quantos livros né não pode sair com a mão abanando de uma livraria não dá e bom o primeiro livro que eu comprei no mês de dezembro foi A Garota no Trem este livro foi escrito pela Paula Hawkins e foi indicado pela minha amiga Carol Andrade que a gente tem aquele projeto todo final do ano não sei se vocês conhecem que eu indico o meu livro favorito do ano pra ela e ela indica o livro favorito do ano dela pra mim e a gente lê uma o livro favorito da outra entenderam? então ela me indicou este livro e eu indiquei pra ela A Lista Negra então este aqui será o último livro que eu lerei no ano de 2016 e parece uma história muito boa pelo que eu sei é suspense então também deve ter uma pegada de caixa de pássaros que foi o que ela indicou no ano passado e é isso aí o segundo livro comprado em dezembro foi Ninguém Viraduto de Verdade este livro é da Sarah Anderson e é livro de quadrinhos assim sabe umas tirinhas é muito lindo e foi o meu favorito porque é muito muito bom eu não seguia a página dela ainda no facebook mas eu via algumas ilustrações assim avulsas acho que até no twitter da seguinte da editora e assim que eu encontrei este livro na livraria eu falei não preciso levar porque eu preciso ler e assim foi muito bom nota 5 favoritos vale muito a pena depois eu mostro para vocês mais detalhes no vídeo de leituras o terceiro e penúltimo livro que eu comprei no mês de dezembro e penúltimo também deste book haul foi o Alquimista do Paulo Coelho como vocês podem perceber eu já li também este livro e foi um livro muito bom 5 estrelas favoritos eu não sei porque eu não li antes mas é maravilhoso sério quero ler outros livros do Paulo Coelho quero ver o que o pessoal acha mas com certeza foi um livro que acrescentou algo na minha vida fez a diferença então vale muito a pena a leitura e agora sim o último livro deste book haul é Muito Amor Por Favor dos autores Frederico Oboni Artur Aguiar Ike Carvalho e Matheus Rocha então é um livro que como diz aqui um sentimento em quatro elementos o sentimento amor nos elementos fogo água terra e ar então cada um deles ficou com um desses elementos já comecei a ler como vocês podem perceber to bem no comecinho mas são crônicas então estou muito animada para ler para continuar eu estou no começo então estou na parte do Ike Carvalho que é o sentimento amor no elemento fogo então é isso aí estava muito ansiosa para ter este livro encontrei na livraria e fiquei muito feliz ah e um marcador que eu ganhei nessas compras aqui foi este de natal o melhor natal de todos os tempos e tem este papai noel aqui na frente e vários pinheiros atrás eu amei este marcador sério já estou usando ganhei dois então já estou usando um em outro livro e eu falei para vocês no começo do vídeo porque eu estava sem post-it rosa então estava aqueles todos os negócios para fora todas aquelas marcações bem organizadas e eu só queria mostrar para vocês a quantidade de post-its que eu comprei para não ficar mais sem nenhuma cor então só isso mesmo só estou ostentando aqui um pouco de marcadores aqui porque nunca é demais então se você quiser me dar de presente de natal estou aceitando manda pela caixa postal que está aí embaixo na descrição manda cartinha também já estou deixando aqui um negócio vamos mandar coisa para mim na caixa postal cartinha que eu respondo quero responder então é isso este foi o meu book haul dos meses de agosto setembro outubro novembro dezembro novembro não teve livro né nem sei agora estou toda embolada aqui mas enfim um book haul dos últimos meses espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de curtir de comentar de compartilhar e claro se você não é aqui no canal de se inscrever e também de me seguir em todas as redes sociais que estão aí embaixo no box de descrição não consigo mostrar os livros na mão porque bem capaz que caia então vou mostrar o Billy para vocês o Billy está lindo né Billy dá tchau para eles lá tchau pessoal então é isso um beijo até mais tchau tá vai eu estava com vontade de tentar então vamos tentar mostrar todos os livros não dá para mostrar o título gente só assim porque não dá para virar consegui não caiu um beijo tchau